Olá, concurseiros, olha só, trago uma excelente notícia aqui para vocês, vocês que querem participar dos concursos de oficial combatente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nós já finalizamos todo o processo, estamos aqui com a banca contratada, está aqui os dois termos, teremos 280 vagas no cadastro reserva no Corpo de Bombeiros e 400 vagas de cadastro reserva na Polícia Militar. Portanto, é se preparar, esperar o edital e correr para o abraço.